O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo, até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar na praia O que eu mais quero é te amar na praia Dizer te amo bem na tua cara O que eu mais quero é te amar com a tua cara A sua disposição A sua disposição Legenda Adriana Zanotto